E deu uma vontade de comer um biscoito? Não sei porquê, colegas. Não tem nada pra fazer, né? Pô, vamos comer um biscoitinho, é o que tem pra hoje. Bom para um. Quer um biscoito você também? É nóis! Oi, galera! Tudo bom? Mano! Mais um videozinho pra vocês aqui no canal, meus amores. E hoje vamos falar de uma polêmica que tá rolando aí em todos os Instagrams de fofoca, todo mundo comentando e vocês pediram pra eu fazer esse vídeo sobre Gregory Kersen. Gente, eu já começo falando que o Gregory é meu amigo, eu gosto muito dele, tá? Eu tô zoando ele com essa coisa de biscoiteiro e tal, mas é uma zoeira. O Greg é um amor de pessoa, um querido, eu só tenho coisas boas pra falar dele. Então, assim, não tô aqui pra falar mal do Gregory, tá, gente? Eu tô aqui pra contar pra vocês o que que tá acontecendo e a gente debater sobre o assunto, que é pra isso que estamos aqui, não é mesmo? Qual que é a polêmica de Gregory Kersen da vez? Ele vai ser pai. Ai, do que é que nós não sabemos, não é mesmo? Antes de tudo, galerinha, eu já vou pedir pra vocês darem um joinha nesse vídeo, dá um gostei pra mim, dá um like. Se vocês gostam desses vídeos de bate-papo, que eu conto pra vocês tudo o que tá rolando no universo teen, no universo adolescente, nesse quadro Dada News. Curti esse nome, Dada News, viu? Acho que esse é o nome do rolê. Então dá um joinha pra mim, se inscreve aqui no canal, vem fazer parte da minha família, vem ser uma dada, vem ser um dado. Segue no Instagram que eu mostro meu dia a dia pra vocês, toda a minha rotina por lá. Meu Instagram é arroba Dripaz. E eu tô muito feliz que vocês estão amando esse quadro, gente. Eu acho muito legal quando vocês falam que eu sou, tipo, jornal de vocês diário, assim. Pra quê? Jornal nacional, se tem Dripaz. Gente, eu tô amando isso. Muito obrigada por estarem gostando. Eu tô aqui pra trazer todas as informações, todos os burburinhos, tudo que tá rolando no mundo teen. Vamos, então, à polêmica de Gregory Kersen. Vamos lá. Pra quem não conhece o Gregory, ele é um youtuber. Tem um canal bem grande aqui no YouTube, tem um Instagram bem grande também. Ex de Maria Venturi, um casal que eu super shippava. E é um querido. É o que eu falei, meu amigo, uma pessoa que eu gosto muito. Então é meio difícil fazer esse vídeo falando do Gregory, gente, porque ele é querido demais. Mas o Gregory, ele foi nas redes sociais dele, no stories do Instagram. Já tem uns dias que ele tá fazendo isso, falando que ele vai ser pai. Que ele vai ser pai, que o bebê já tem um nome, inclusive, que é Noah. Ontem ele foi nos stories e mostrou o ultrassom do bebê, foto do ultrassom do bebê. E ele fez stories com a mãe dele, perguntando como que a mãe dele tava se sentindo, sendo avó e tudo mais. Ele até criou um Instagram pra esse bebê, né, pro Noah, que segundo ele é o filho dele. Só que o que que acontece, galera? Todo mundo pergunta quem é a mãe do bebê. Ele fala que não vai falar, que a mãe não é pública. No Instagram que ele criou pra criança, tá lá, minha mãe não tem Instagram. E aí que a gente começa a pensar, porque assim, ok, vamos dizer que Gregory vai ser pai. Como assim a mãe do bebê não tem Instagram? Gente, hoje em dia todo mundo tem Instagram, colegas. Até minha cachorra, que tá com 10 anos no rolê, que só come o ursinho o dia inteiro, deve ter Instagram e eu nem sei. Eu vou mostrar pra vocês, vamos aos fatos primeiro. Os videozinhos do Gregory falando que vai ser pai. O Instagram do bebê que ele criou. E a gente comenta sobre o assunto. Vamos lá. Primeiros videozinhos da mãe dele reagindo a ela ser vovó. Vamos ver isso. O que você pensa com a palavra? Ela fez assim. O que? Eu perguntei se você tá feliz, que você vai ser vovó. Estou bem. Você não tá assustada, não? Você não ficou bem assustada? Acredição. Estou assustada? Ah, não. Não, não que seja ruim. É que, tipo, eu não esperava mais, tipo, assim, ao mesmo tempo que eu continuo. Isso é verdade mesmo. Eu tô acreditada. Estou feliz. Estou feliz. Fiquei, tipo, realmente um arvado onde eu queria, mas... Gente, do céu. Ainda não quero assistir. Ó, o tração do bebê que ele colocou nos stories. O baby vem sim, aceitem que ele vem. Gente, eu vi que tem gente postando assim, nossa, ele postou a radiografia ontem e hoje ele já sabe o sexo do baby. É tudo mentira. Ô, gente, é um porque a radiografia não é de ontem. Se vocês olharem bem, a gente vai perguntar pra qualquer pessoa que é médica ou que entende ou até sua mãe ou os pais de vocês, vai ver que a radiografia é de mais de dois meses atrás, quase três meses. Então, significa que meu baby já tem quase três meses. E não significa que eu fiz ela ontem, postei ontem, eu posso ter feito há muito mais tempo. Mas, enfim, gente, o baby vem. Só aceitem e aguardem. Vocês vão amar. Aceitem. Quem é a mãe do Noah? Não posso falar. Bom, vamos comentar primeiro esse vídeo maravilhoso de Gregory. Gente, primeiro que assim, essa história de quem é a mãe, não poder falar quem é a mãe, né? Gregory não tava namorando ninguém, pelo menos não que eu saiba. Não que ele precise estar namorando alguém pra pessoa engravidar, né? Essas coisas podem acontecer em uma relação que não seja nada sério. Mas, assim, até onde eu sei, o Gregory não tava namorando ninguém. E aí, as pessoas perguntam quem é a mãe do bebê, já que você vai ser pai. E ele fala que ele não pode falar. Inclusive, eu quero mostrar pra vocês que ele criou o Instagram pro bebê. E, nesse Instagram, ele coloca que a mamãe não tem Instagram. Esse aqui é o Instagram que ele criou pro bebê. E no Instagram, ele pôs, baby do Gregory, mamãe não tem Insta. Se fosse verdade que o Gregory ia ser pai, eu acho que não existe isso da mãe não tem Insta. Até porque a mãe do bebê seria alguém mais ou menos da idade dele, jovem e tal. E todo mundo tem Instagram. Então, assim, já começa daí. Quem é a mãe? Não posso falar. A mãe não tem Insta. Não. A primeira coisa que eu já achei estranha foi essa. Segunda coisa. Vocês viram que ele fez alguns stories com a mãe dele, o Gregory? Perguntando pra ela como que ela tava se sentindo, que ela ia ser vovó. Assim, você vê na mãe dele uma reação... Na verdade, você não vê reação, né? Você vê ela, tipo... Ah, tô muito feliz e tal. Mas, gente, uma avó de verdade, que vai ser vó, ela vai tá... Nossa, eu tô feliz demais, eu tô emocionada. Sabe? Ela vai reagir àquilo. E você vê na mãe do Gregory, tipo, entrando na brincadeira ali. Ah, tô muito feliz e tal. Essa não é uma reação de uma avó, gente. Pelo menos, né? O que a gente tá acostumado a ver. É a avó ficar... Meu Deus, eu vou ter um netinho. Nossa, eu não tô acreditando, sabe? Meu filho vai ser pai. E a gente não vê essa reação na mãe do Gregory. A gente vê uma reação, tipo... Tá, tô caindo na sua brincadeira. Então, assim... Pra mim, tá muito claro que isso é uma brincadeira do Gregory. Uma trollagem. Eu não acho que o Gregory vai ser pai. Claro que a gente não pode afirmar 100%, né, galera? Porque sempre tem... Sabe aquele 99% anjo, 1% vagabundo, não sei o que. Não sei por que eu falei isso. Não tem nada a ver com o rolê, mas tudo bem, é nóis. Mas é claro que a gente não pode afirmar nada, porque a gente não sabe. Mas pra mim, não passa de uma trollagem do Gregory. O Gregory adora fazer trollagens, então não passa de uma trollagem. Inclusive, eu mandei um whats pra ele. Mandei um whats pro Greg. Mandei assim, ó. Vou até ler o que eu mandei pra ele e pra vocês. Mandei assim... Me fala que é trollagem o negócio do Baby, pelo amor de Deus. E ele não me respondeu. Isso pra mim também é mais um indício que é uma trollagem, que é uma brincadeira. Porque se fosse verdade, né, se ele realmente fosse ser pai, ele ia responder... Adri, não, é verdade, vou ser pai e tal. Que é o que todo mundo faria, né? Como ele não respondeu, ele ficou quieto, eu acredito mais ainda que é uma trollagem. Porque ele não ia se dedar, né, gente? Ele ia contar pra mim, ó, Adri, não, é uma trollagem. Tipo, não fala pra ninguém e tal. Então pra mim é mais uma prova que é uma trollagem o fato dele não ter respondido. Só que o que que acontece? Se vocês forem nos Instagrams de fofoca, tá todo mundo detonando o Gregory. Mas detonando num nível que vocês não têm ideia. Porque a galera sacou que é uma brincadeira dele, que é uma trollagem. E tá todo mundo chamando ele de biscoiteiro, de mentiroso. Eu vou ler alguns comentários desses Instagrams pra vocês verem o nível dos comentários. Olha esse. Ele tá com fome e precisa de biscoito, tadinho. Eu acho que ele vai adotar um cachorro. Aí ele tá falando filho. Eu também acho. Essa é uma das minhas teorias. Todo mundo tá perguntando, mas por que Noah? Por que que ele já pôs o nome? Ele criou um Instagram pra mim. É algum cachorrinho também que nasceu, ele tava esperando nascer. Algum bichinho, pode ser que não seja um cachorro necessariamente. Mas algum bichinho que nasceu, que ia dar cria, tava esperando nascer. E aí ele tá dizendo que ele vai ser pai. Porque a gente é pai de bichinhos também, né? Então pra mim, essa é a teoria. Se eu pudesse apostar, eu apostava nisso. Aí teve gente que colocou, você quer biscoito, Gregory? Aqui, ó. Aí pôs um monte de emoji de biscoito. Daqui a pouco, esse tal filho dele é um hamster chamado Noah. Acho que vou substituir a palavra biscoiteiro por Gregory. Depois ele vai falar que Nazaré Tedesco empurrou a mãe do bebê da escada e ela perdeu o bebê. Tá todo mundo dando o biscoito que ele quer. Não sei quem é mais retardado. Quem acredita ou ele por inventar isso. Eu conto ou vocês contam? Mano, daqui dois dias ele vai falar que a mãe foi pra África. O próprio fundador da Balduco. Ninguém acredita. Tá feio já. Tá pagando no débito ou no crédito. Gente, enfim. É a galera estar detonando o Greg. E realmente tá difícil de acreditar nessa história dele, né, gente? E o que eu queria falar sobre isso com vocês? Eu não sei como vocês não cansaram dessas trollagens. Eu tô bem cansada dessas trollagens. Vocês pedem pra eu ficar fazendo trollagem aqui no canal. Por isso que eu tô dando um tempo. Não que eu nunca mais vou fazer trollagem aqui no canal. Mas é um conteúdo que já me cansou. É um conteúdo fake, gente. Eu sou muito transparente com vocês. Eu sou muito sincera. Por isso que eu tô fazendo esses vídeos. Porque nesses vídeos que a gente conversa, eu consigo ajudar vocês. E eu consigo ser 100% transparente. Trollagem. Todo mundo sabe que é um negócio combinado. Que você combina com a pessoa antes de gravar. Vocês não cansam desse conteúdo fake, galera? Eu não tenho mais paciência. Eu acho que a galera só fica inventando histórias, histórias, histórias. Porque vocês assistem. Porque vocês dão visualizações. Porque vocês querem ver a mentira, né? Não tô falando desse caso específico do Gregor. Porque eu acho que ele tá fazendo uma brincadeira. E o Gregor é um menino muito do bem, gente. Muito do bem mesmo, tá? Eu posso falar porque eu conheço. A gente já teve casos de youtuber, gente. Que já foi exposto. Pegaram trechos do vídeo da pessoa. Ele tava combinando com a namorada da trollagem. E vocês continuam lá dando um milhão de visualizações pra cada trollagem do youtuber. Assim, vocês gostam desse tipo de conteúdo. Por isso que as pessoas estão aí inventando brincadeiras e trollagens pra entreter vocês. Vocês falam que tá chato, que é micão. Mas vocês dão audiência pra esse tipo de coisa, sabe? Gente, tem galera no YouTube inventando que a namorada está grávida. Só pra crescer o canal. Porque gravidez é uma coisa que a gente sabe que levanta o canal e que faz o canal crescer. Aí daqui a pouco vocês vão ouvir a pessoa falando que a namorada perdeu o bebê. Ou que aconteceu alguma coisa. Porque isso também são vídeos que dão muitas visualizações. Logo, dão muito dinheiro e muitos inscritos. Vocês vão ver isso acontecer. Eu acho que tá passando dos limites um pouco. A brincadeira, a trollagem, eu acho que já tá chato. Essa é a minha opinião. Não tô falando no caso do Gregory em si, mas no geral. Não aguento mais abrir meu YouTube só trollagem, 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 trollagem. Trollagem com o namorado. Então a pessoa trola a namorada todos os dias. E a namorada todos os dias cai na trollagem. Aham. Tá. Mas no caso do Gregory, eu acredito mesmo que ele vai ter algum cachorrinho, algum bichinho. Que por isso, ele tá fazendo essa brincadeira toda. Ele já criou um Instagram. Porque muita gente cria Instagram, né? Quando vai ter um bichinho, um cachorrinho. Cria Instagram pro bichinho. Então no caso do Gregory, eu acho que é isso. Aí quando ele revelar que é um bichinho e tal, a galera vai detonar. Mas aí ele vai falar, ué, mas eu sou pai do bichinho mesmo. Então eu acho que vai ser mais ou menos por esse caminho. Dá pra gente confirmar 100%? Não dá pra gente confirmar 100%. Mas eu acredito que não. Que o Gregory não vá ser pai. Que é uma brincadeira, uma trollagem. O Gregory é uma pessoa muito bem humorada e ele adora fazer esse tipo de brincadeira. Quero a opinião de vocês aqui nos comentários. Porque eu nunca vi o Gregory ser tão detonado. E ele é querido demais, gente. Eu nunca vi ele ser tão detonado, a galera xingar tanto. Então vocês acham que ele tá fazendo isso por quê? Que ele tá querendo atenção? Muita gente falou também que ele quer atenção. Porque querendo ou não, isso faz as pessoas assistirem mais os stories dele. Seguirem ele pra ver o que vai acontecer. Isso gera audiência pra ele no Instagram, né? Nas redes sociais. Então as pessoas estão falando que ele quer biscoito, que ele é mentiroso, que ele tá pagando micão. Mas a gente sabe que tudo isso gera um engajamento também, que é o que o influenciador acaba querendo, né? O que vocês acham dessa história toda? Vocês acham que o Gregory tá mentindo, que ele não tá mentindo? Que ele vai ser pai, que ele não vai ser pai, que ele vai ser pai chorrinho de um bichinho que nem eu acredito? O que vocês acham, galera? Vocês sabem que vocês têm espaço aberto aqui pra comentar o que vocês quiserem. Sempre com respeito. Mas vocês são meus amigos, vocês podem comentar. Deixo a opinião de vocês. Mas eu adoro o Gregory, gente. Amo o alto astral dele. Ele é uma pessoa muito do bem. O que vocês acham? Comenta aqui embaixo. Não esquece de dar joinha. Comentar que outras tretas e polêmicas vocês querem que eu comente aqui no canal. Vamos terminar esse vídeo com biscoito, não é mesmo, gente? Porque eu tô com fome. Eu não sei o que acontece no rolê. Não é, colegas? Beijo, beijo, beijo. Amo vocês. Vejo vocês amanhã. E fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.